Começa agora mais um Memórias de Nossa Gente, o programa que busca resgatar e também valorizar a trajetória daquelas pessoas que ajudaram a construir a história de Francisco Beltrão. Afinal de contas, já somos 100 mil habitantes e muita gente ajudou a chegar até aqui. E nesta semana vamos conhecer um pouco mais da trajetória do casal Juvino e Alzira Milhorini. Eles que são gaúchos de nascença e estão em Francisco Beltrão há mais de 60 anos e tem mais de 50 de casados. Foi aqui que eles construíram uma bonita história que nós vamos acompanhar na entrevista no programa de hoje. Bom, eu sou Juvino Migliorini. Eu vim do Rio Grande do Sul, de Soledade, em 1959. E a família da Alzira? Como é que foi a Alzira? Eu sou Alzira Anguignone Migliorini. Viemos de Rio Grande do Sul, da cidade de Erechim, para Francisco Beltrão. E os meus pais compraram um sítio em São Marcos. Mas tu veio com a tua irmã para cuidar da menina? Sim, eu vim com 7 anos para Beltrão, junto com a minha irmã, casada, que na época tinha uma criança de 2 aninhos. E eu vim para cuidar da criança para eles poderem trabalhar. Então eu vim de babá desse meu sobrinho. O que uma criança de 7 anos lembra da época? Eu lembro que eu cuidava dessa criança, estudava de manhã e de tarde ajudava a minha irmã normalmente em casa. Cuidava do bebê para ela poder costurar e bordar. Isso, lá na linha São Marcos ou aqui na cidade? Aqui na cidade é Francisco Beltrão. Aqui na cidade. Aí eu me mudei na linha São Marcos com 14 anos já. E o seu Jovino, como é que foi morar lá no Jacaré, no início? Como é que foi? Lá nós trabalhávamos na colônia, não tinha muito o que fazer, era pouco. Na época só tinha pinheiro ali, né? E não era muita terra, mas nós trabalhávamos, plantávamos para só viver, né? E depois daí eu vim para a cidade para trabalhar de feireiro. Aí eu fiquei trabalhando com essas pessoas aí até eu casar. E depois também começou como é que foi na vida de motorista, de caminhão, de ônus, como é que foi? Daí eu trabalhando ali na oficina, eu me acidentei, né? Os dedos, cortei a mão. Aí compramos um caminhão. Eu e o meu patrão. Aí eu fui trabalhar na estrada, né? Puxar frete. Eu tinha um alfarão meu, né? E daí fiquemos até eu casar, né? E a Uzira, o que tinha na cidade? Loja, igreja, o que? Como era a Uzira? O que lembra? Eu lembro que tinha uma igreja da Madeira, um hospital, umas cinco, seis lojas na avenida, só que era toda a mata em volta da cidade, porque era em 1957, né? Então, era todo deserto. Não tinha, assim, muita coisa, não. Só tinha mata. Tinha o colégio Suplicy, foi onde eu estudei, né? Até os 14 anos. E depois, os teus pais vieram pra cá em 1963, aí tu foi morar com os teus pais? É, fui morar em São Marcos com meus pais, e aí, quando eu tinha 16 anos, a minha mãe faleceu, aí a gente vendeu o sítio lá para os maroneses e viemos morar na cidade. Aí ficamos morando sempre na cidade, até eu casar. E foi aqui na cidade que vocês se conheciam? Nós se conhecemos aqui na cidade, namoramos por três anos e casamos. E o que vocês lembram da juventude de vocês? Ah, rapaz, não tem muita coisa boa para relembrar, porque... Na época era uma coisa muito sofrida, né? Eu não tinha estudo, trabalhava no serviço pesado, né? Ferraria, carpintaria. Depois que eu cortei a mão, daí eu comprei meu caminhão, daí eu fui trabalhar de motorista de caminhão, puxar frete. Hum, sim. E também trabalhou depois com ônibus. Como é que foi isso? É, ônibus... Aí depois que eu vendi a minha parte do caminhão, aí eu fui trabalhar na Reunidas, com ônibus, né? Fiquei 11 anos fazendo essa linha daqui a Curitiba. Aí depois eu saí da Reunidas que abri a eletrônica. Aí fiquei trabalhando na eletrônica, entrei de sócio na Casa das Armas, né? Com o Zanguinoni. E daí fiquei tempo ali, né? Depois a gente separou as lojas e eu abri a eletrônica. De lá pra cá foi tudo bem, né? Graças a Deus. Construímos aqui o prédio e... É, daí a gente até... quando o Divino trabalhava com ônibus, aí veio os três filhos, né? Em 82, aí o César. Aí o Divino parou de trabalhar com ônibus e ficamos com a eletrônica. A família já é tradicional, Anguino e... Sim, Anguino e a eletrônica. Quando veio os filhos, no começo eu trabalhava com o caminhão, né? Estavam com o caminhão na época? Hein? Estavam com o caminhão, mas... Só quando tivemos a Rosimeire, a primeira filha. Depois ele... Daí ele saiu da... Ele ficou trabalhando três anos com o caminhão. E aí ele saiu do caminhão e foi trabalhar nas reunidas. Aí a gente teve mais dois filhos, né? E aí que a gente começou a trabalhar com eletrônica. Comércio. E a família toda sempre com eletrônica nesse ramo aí? Sempre com esse ramo. Eletrônica, eletrodoméstica no final, né? Uma loja. E temos aí. Seu Jovino, como é que era a cidade nesta época aqui? Olha, tinha avenida, que tinha umas quatro, cinco lojas de turco, né? Só tinha turco. Tinha Renner. Aqui na Rua São Paulo tinha o negócio de bebida, né? O campanholo. E tinha, bem dizer, o comércio não tinha quase, né? Tinha... Na avenida tinha um posto ali em frente à igreja. Ali na praça, ali tinha um posto de gasolina. E... No mais, nos domingos, eu... Tinha ficava... Às vezes eu ia na casa dos meus pais, ali no Jacaré. E na segunda-feira eu começava a trabalhar na ferraria, né? E era o meu ganha-pão, né? Sem nada de... Não sobrava nada, porque era pouca coisa que eu ganhava, né? Aprender a trabalhar de ferreiro, né? Depois que apareceu a oportunidade de nós comprarmos o caminhão, o Sadir Berardão era muito... Ele gostava muito de mim, né? Então, dizia ele, vamos comprar um caminhão, tá? Vamos a... Metade de cada um. Aí eu fiquei trabalhando com o caminhão, né? Sem estudo, sem nada, né? E eu me moleava daqui a São Paulo, Rio de Janeiro, sem conhecer nada, sem saber de nada, né? E daí foi indo, né? Até foi melhorando. Depois do caminhão, eu abri a eletrônica. Daí fomos, até... Depois do caminhão, ele saiu do motorista e caminhão, foi trabalhar na Reunidas. Trabalhou 11 anos na Reunidas. Depois que veio a eletrônica. E a juventude, o que vocês lembram? O namoro de vocês, na época das festas, como que era? Era bem divertido, não era como agora, que essas músicas, assim, que não tem graça, né? Era bem divertido. A gente tinha o Barão Preto, que nós íamos nos bailinhos, íamos em matinê. E o cinema, tinha o cinema, então a gente se reunia 10, 12 pessoas, todos os amigos, e íamos para o cinema, todo mundo. Era muito legal. Todo domingo à tarde era o cinema. Cinema. E tinha os bailinhos, né? Não tinha nada naquela época, porque a cidade era muito pequena, né? Então eram as únicas coisas que a gente fazia. Cinema e baile, matinê, as coisas. Quer dizer que girava tudo em torno daqui de Francisco Beltrão. Nada em outros lugares. Nada em outros lugares. Não tinha nada de sair para fora. E depois, vindo os filhos, como é que foi? Vindo os filhos, foi uma luta. Porque daí eu trabalhava e eu tinha que cuidar das três crianças. Na época, eram muito difíceis as coisas, então o caro era o caro velho. Aí eu levava as crianças para a escola, buscava as crianças em casa. E hoje vindo sempre viajando. Mas foi uma época, assim, bem sofrida, mas vencemos, graças a Deus, né? Hoje vocês têm filhos, netos? Hoje temos filhos, netos, todo mundo está bem. Seis netos, três casais. Três meninos e três meninas. Vocês falam para eles dessa vida do início de vocês? Sim, falam muito para eles. Só que, porque muitas vezes a gente repete as mesmas coisas, né? Porque tanto tempo... É, mas eram as férias do Juvinho. Ele tirava férias todo ano na reunida. Todos os anos nós íamos para a praia. Pobre, não tinha nada, mas para a praia nós íamos todos os anos. Só que nunca peguei 30 dias de férias. Era 15, 15 dias. E os 15 eu vendia, né? Porque eu queria trabalhar e eu fazia muitas encomendas, né? Daqui a Curitiba. Eu trabalhava de despachante. Eu tinha até um carimbo de despachante. Eu chegava... Aqui eu reunia todos os documentos que precisavam ir para Curitiba, né? Negativa de multa, de... E daí chegava em Curitiba e eu ia no Detran fazer esses documentos. E depois eu fazia serviço para o... Para a Tic Tac e para o Safira. De comprar mercadoria. Então eu fazia muita encomenda, né? Só que daí de noite eu sofria muito, né? Porque o sono não me pegava, né? Mas foi um dinheiro que eu... Foi ali que eu ganhei muito dinheiro, né? As encomendas que eu fazia era bastante. Eu, a minha infância, foi muito sofrida. Nós até fome passamos quando nós íamos para Beltrão. Aí o doutor Walter tinha um ranchinho, uma tapera, toda cheia de fresta. E emprestou para nós morar naquela tapera. Até a minha irmã. Daí o meu cunhado, ele era carpinteiro. Então começou a construir. E o Antônio foi trabalhar na Renner. Vendedor. E aí foi... Começou a... Mas passamos bastante fome quando viemos para Beltrão. Na época era Marecas. Estava em Marecas. Então foi uma vida bem sofrida no início. Mas depois foi se organizando tudo. E eu ali na... Na feiraria, né? Daí fui morar com o Sadi Bernardão. Na empresa, eu trabalhava na feiraria e morava com eles. E daí eu sempre tinha as coisas para fazer, né? Até nos domingos, talvez, eu trabalhava. E daí não tinha nada de especial, né? É, infância mesmo a gente não teve. Porque trabalhar desde criança. Quando a gente morava na colônia, trabalhar na roça. Quando a gente veio para a cidade, tinha que trabalhar em alguma coisa para poder se manter, né? Eu trabalhei uns dois ou três anos com o Stipe. Ele tinha fábrica de bala e eu trabalhava empolgando bala para eles. Uns três anos para eu poder comprar meus caderninhos, meus chinelinhos, para ir para a escola. Então era uma vida bem sofrida. No começo. Olá, eu sou a Camila, da Camila Burgers na Moda Íntima. Vocês já conhecem a nossa loja? Então vem comigo conhecer. Nós atendemos na Avenida Júlia Cis Cavalheiro 390, dentro da Galeria Avenida, na Sala 1. Trabalhamos com a moda praia completa para toda a família. Desde o tamanho bebê até o 54. Trabalhamos também com a linha fitness, modeladores e a lingerie a gente tem para todos os gostos. Desde o básico até o sensual. E para completar, temos um cantinho sexy, super discreto, aguardando você. Vem nos fazer uma visita. Estamos te esperando. Você de Francisco Beltrão, região, já conhece a nossa loja? Você já conhece a Negri Móveis de Madeira? Se você não conhece, bem-vindo à nossa loja. Com peças exclusivas, tudo em madeira maciça, com peças no orgânico, maravilhosas. Tudo que você precisa em madeira, você vai encontrar aqui. WhatsApp 469-9911-6183. Negri Móveis de Madeira, estilo e qualidade, você encontra aqui. E os pais vieram pra cá e acostumaram também? Sim, aí acostumaram. Daí faleceu minha mãe, meu pai ficou viúvo. Estava com 60 e poucos anos. Aí ele arrumou uma outra esposa. E os filhos, nós, os irmãos, fomos casando. E é isso. Eu, na falecida sogra, eu nem devo ter conhecido, né? Que nós morávamos bem em frente, né? A moça de Bernardon, eu morava ali. E a irmã da Zera, que era a Lourdes, que está no Mato Grosso, ela que estava tentando arrumar um namoro, né? Que eu morava bem em frente, né? E na época, ô, caminhoneiro, tá? Tem futuro, que futuro que ia ter. Mas aí nós comecemos a namorar, não surgiu outro pra ela e nem outro pra mim. A auxília não resistiu ao Jovino. E eu não resisti ao Jovino. Dois coloninhos, dois coloninhos, o bovinho, os dois. Ali vem a história muito triste, né? Mas... Mas o início também tem as histórias bonitas também, né? É, tem. É quando não tem dinheiro, né? Eu tinha dinheiro. O caminhão... Calcula o caminhão de carrosseria, truque, né? Daqui a Curitiba não dava, sobrava quase nada, né? E era a metade. E daí eu não me prevenia assim, né? No casamento. E nem tinha... Pelo menos tivesse feito aquele curso de noivo, né? Que lhes explica um pouquinho, né? O que que é, né? Mas eu não... É, mas isso aí já é... Mas e daí, Alzira, lembra como é que foi essa festa do casamento de vocês também? Olha, a festa do meu casamento não teve festa. Meu pai, na época, ele... Pensava muito em guardar muito dinheiro, né? Assim, guardar. Então, não tinha como fazer festa. O nosso jantar do casamento foi no porão da casa do Sadio Bernardão. Só os padrinhos e meus irmãos e os irmãos do Juvino. Mas foi bem simplesinhos e não teve festa. E daí, casamos, embarquemos no caminhão... Na mesma noite, nós fomos para a Lua do Melo, no caminhão mesmo. Ele trabalhando. Já fomos viajar. E o caminhão estava ruim. Mas não, não... Era muito... Acho que era muito peso, né? Na subida, quase... Muito devagar, né? Sei que nós chegamos em Vitorino... Era... Três horas da manhã. Não, não era, três horas. Acho que era meia-noite, um pouquinho mais. Eu queria até Pato Branco, né? Mas tinha aquela subida lá. Daí, meu Deus do céu. E... Em vez de... Na noite do casamento, eu podia ter levado o caminhão ali na saída e... Ir... Dormir no motelo ali. Ou voltar, porque eu já tinha a casa pronta, né? A Lua de Melo foi no caminhão. Foi no caminhão. Paramos em Vitorino, daí fomos ver um quarto de hotel pra dormir. Só tinha um quarto de solteiro. Caminho de solteiro. Dormimos na caminha de solteiro. Mas fomos até o Rio de Janeiro, né? Até o Rio de Janeiro. Até o Rio de Janeiro. Fomos duas vezes. Fomos pra São Paulo, daí voltamos pra Curitiba. Daí de Curitiba eu carreguei pro Rio de Janeiro. Ali fomos ver o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. E... Ali... Eu até tenho... Sempre exprimido o dinheiro, né? Porque não... Mas era... Era uma vida de caminhoneiro. Fazia comida na... Estacionava ali o caminhão e fazia comida no caminhão. E assim foi. Foi uma Lua de Melo bem diferente, né? Foi uma Lua de Melo bem diferente. Aí a gente queria fazer uma festa nos 50 anos de casado. Entrou a pandemia. Naquele ano. Aí acabou passando batido. Agora já estamos com 53 anos de casado, né? Então nem festa, nem de 50 anos. Eu fiz uma festa. Nós fizemos uma festa dos 25 anos de casado. Aí fizemos uma festa. Pros amigos, parentes. Seu Jovino, e os pais, o seu sogro e sogra, era marcação em si ou como é que era a liberdade do Panamora? Não. Não. Não, era bem... A gente vivia... Era bem de burro. É. Não tinha nada de marcação, assim, né? Para dizer a verdade, sogra ele não teve, né? Só teve sogro. Então só... Pois sim, mas nessa Lua de Melo é diferente. E daí eu até fiquei curioso. Como é que foi as viagens depois? Ah, daí nós fiquemos 15 dias, eu acho, viajando. Na Lua de Mel, 15 dias viajando. Daí eu vim para o Paulo, daí vim para Curitiba, daí carreguei de Curitiba para o Rio de Janeiro. Depois viemos para Garapuava. E... Depois de Garapuava, viemos para cá, ou você fez mais uma viagem? Sim, daí viemos para cá. Aí quando nós... Quando nasceu a nossa primeira filha, eu continuei viajando com ele no caminhão. Eu fazia comida na beira da estrada, com a nenê junto. Que era a minha filha mais velha. Uma Rosemary. E lá na... Estou na... O que é que eu ia falar? Na primeira viagem. Daí eu carreguei uma carga de adubo para... Adubo de... É, adubo, para Garapuava. Lá nas fazendas, lá. E daí eu vi um pinheiro mais carregado de pinha, né? De pinhão. E eu peguei um chapa lá em Garapuava. Para descarregar. E na volta encostei o caminhão. Aí ele subiu lá e... E vai derrubar pinhão. Carregou o caminhão do pinhão. Enchema o soalho de pinhão. É, umas histórias, hein? Umas histórias bonitas, né? E uma loja de mel de 15 dias, também. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Importante, né? Aparecida. Francisco Beltrão, seu Jolino. O que que... Ah, oi, Beltrão. 50, 60, 70 anos de Beltrão. É. E eu já estou, assim, bem... Meio perdido, né? Porque eu saio aí, às vezes, entro na rua contra a mão e... Muito esquecido, né? Coisas antigas a gente não esquece. Mas agora... Eu tomei o... Viajar, sabe, ir pra Curitiba, né? Pra ver o filho lá, não... Não vou encarar uma viagem dessa, não. De jeito nenhum. Nem pensar. Nem pensar. Mas Beltrão, agora, ele ficou uma cidade boa pra morar, né? A gente acostumou e não iria morar em um outro lugar, nem... Uma cidade muito, muito boa. Um lugar muito bom pra gente morar, né? Tranquilo. E nós temos aqui um lugar bom, né? Na rua principal, né? Boa localização, né? Então, tem tudo pra ser. E que mais que vocês têm pra registrar aqui nessa nossa fala? Hein? Dona Uzira, seu bebida? Mais ou menos é isso, né? Eu... Eu tô pedindo... A gente se sente feliz porque conseguiu dar estudo pros três. Os três se formaram, meus filhos, né? Temos netos. É uma família linda que a gente construiu. E temos feliz por ter chegado até essa idade que estamos agora. Então, agradecer sempre pra Deus. Eu tô feliz porque ainda tenho saúde, né? E eu sei que eu vou deixar ela bem, né? Ah, não se sabe, né? Isso aí é só Deus que vai saber. Tá jovem, com 80 anos... É, só Deus que não sabe. E deixar bem com os filhos, né? Bem... Isso que me deixa mais tranquilo. O importante é que estamos aí todos bem, né? É. Todos bem. Recordando... É, 80 anos não pode estar muito bem, né? Mas graças a Deus... E a família da gente, com os filhos agora, tudo muito reunido. Uma família bem reunida que com a minha família, de quando a gente era jovem, a gente não tinha essa... Era uma época de que os pais não davam muita educação nos filhos ficarem unidos. Um tinha ciúme do outro, um queria fazer mais que o outro, um... Então, a família era assim. Agora não. A minha família, agora a nossa família... Graças a Deus. Graças a Deus é uma família unida. Então, a gente... Os três filhos. É um dos domingos pra tomar chimarrão, almoçar. Sempre aqui, nos domingos à tarde, né? É, e a gente sai de noite com os filhos, tomar chope, no chopebel. E agora, então, a gente tá numa fase bem tranquila. Vivendo até o dia que Deus quiser. Que bom, que bom. Então, a TV Beltrão aí agradece aí a vocês, né? Por contar parte da história de vocês. É, é a gente que agradece, a TV Beltrão, por ter escolhido a gente pra fazer a entrevista. Muitas bobas foram aí, mas é... Você, de Francisco Beltrão e região, já conhece a nossa loja? Você já conhece a Negri Móveis de Madeira? Se você não conhece, bem-vindo à nossa loja. Com peças exclusivas, tudo em madeira maciça, com peças no orgânico, maravilhosas. Tudo que você precisa em madeira, você vai encontrar aqui. WhatsApp 469-9911-6183. Negri Móveis de Madeira, estilo e qualidade, você encontra aqui. Prepare a sua empresa para o sucesso com a Brunisa Uniformes. Conforto e praticidade com durabilidade e elegância. Padronize a sua equipe e leve o seu negócio para um outro nível. Brunisa Uniformes, na Romeu Lauro Verlang. 1520, em frente à Policlínica. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, eu sou o Andrei, filho do casal Juvino e Alzira. Eu gostaria de iniciar parabenizando o Rui pelo programa Memórias da Nossa Gente, que traz tantas histórias legais a respeito dos pioneiros, as pessoas que ajudaram a construir Francisco Beltrão. E os meus pais vieram muito cedo para Francisco Beltrão, vieram ainda jovens e contribuíram muito para o desenvolvimento da cidade. Meu pai foi caminhoneiro, foi motorista de ônibus e depois comerciante. E a minha mãe, desde cedo, batalhando, vendendo roupas e depois se juntando ao meu pai no comércio. Então, eu tenho certeza que neste programa vão render muito boas histórias, porque sempre quando nos reunimos em encontros de família, nós adoramos ouvir as histórias que o pai e a mãe contam. São histórias muito ricas, muito interessantes e histórias que vão encher o coração de todo mundo. Então, é um privilégio muito grande poder participar deste programa. E eu tenho certeza que todos que vão assistir o programa também vão encher o coração de alegria e vão ficar conhecendo um pouquinho mais da história da nossa família, a família Migliorini. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Eu sou o César, o filho mais novo do casal, Juvino e Osírio Migliorini. Para nós é uma alegria fazer parte deste quadro aí, Memórias da Nossa Gente, do nosso amigo Rui, que conta um pouco da história dos modadores mais antigos da cidade e das pessoas que ajudaram a desenvolver a cidade. Meus pais, eles vieram morar em Francisco Beltrão ainda muito jovens, então eles participaram do crescimento, do desenvolvimento da cidade, construíram a história da nossa família neste município. Meu pai, desde muito jovem, foi motorista de caminhão, então ele transportava madeira e outras coisas para São Paulo, para outros estados, então ele acabou conhecendo um pouco de cada canto deste país, tem muita história para contar. A minha mãe também ajudando mais na área do comércio, batalhando desde cedo. Antigamente ia para São Paulo fazer as compras e revendia aqui em Francisco Beltrão. Logo depois eles abriram uma eletrônica, que é como eles são mais conhecidos aí, porque passaram mais tempo nessa empresa, que prestava assistência técnica de eletrônicos, venda de eletrônicos, eletrodomésticos. E assim foram construindo aí, cumprindo a sua missão aqui, os seus objetivos, superando as dificuldades. Então, quero dizer assim, pai e mãe, vocês são um exemplo para nós, vocês são inspiração. A gente tenta hoje passar um pouco para nossos filhos da educação, dos valores que vocês deram para nós, né? Da importância da família unida. Então, é legal, é legal a gente ver essa história sendo contada um pouco e deixando isso registrado aí na memória, né? Então, nós queremos agradecer a Deus aí pela vida de vocês, pedir a Deus que continue abençoando vocês com muita saúde, muita paz, muita alegria. E que dizer para vocês que vocês são um exemplo realmente para nós. A gente tem uma admiração aí por vocês, pela história de vocês, pela forma que vocês sempre se dedicaram à família. e sempre passaram para nós dessa importância de manter a família unida. Quero agradecer ao meu amigo Rui aí por essa oportunidade. Muito obrigado, Rui. Parabéns pelo seu programa. Pai, mãe, beijo. Olá, pessoal. Eu sou a Rosineire. Sou a primeira filha do Seu Juvinho e da Dona Alzira. E estamos aqui para falar um pouquinho deles. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Rui, porque eu considero o programa Memórias da Nossa Gente uma homenagem. Então, eu quero te agradecer, Rui, por estar homenageando meus pais, a nossa família, que foram pioneiros na cidade de Francisco Beltrão. Então, os meus pais chegaram em Beltrão no final da década de 50. Eram crianças ainda. Beltrão praticamente não existia. Era tudo estrada de chão. E eles, a família deles, foram uma das famílias pioneiras da cidade. Eles eram crianças, se passaram alguns anos, quando jovens se conheceram, se enamoraram e se casaram. E dessa união, nasceu a nossa grande família. O meu pai, nessa época, logo que ele se casou, era motorista de caminhão, que sempre foi a grande paixão da vida dele. E, com isso, ele acabou conhecendo todo o nosso Brasil. A minha mãe cuidava da casa, cuidava de mim, que um ano depois eu nasci, logo depois que eles se casaram, um ano depois. Então, ela cuidava de mim. Com o tempo, o meu pai acabou vendendo o caminhão e recebeu uma proposta para ser motorista de ônibus. E, assim, ele se tornou funcionário da empresa Reunidas e fazia a linha Beltrão a Curitiba. E aí, se foram longos anos, ainda hoje a gente encontra pessoas aí na faixa dos 50 anos, médicos, advogados, veterinários, e o pai ainda lembra. Oh, esse aí ia comigo para Curitiba. Oh, esse aí, a mãe dele mandava roupa, mandava comida e eu levava. Então, o pai sempre cuidou dos passageiros, esses que estudavam, que eram alunos, como os seus filhos. Tenho certeza que ainda lembram dessa fase em que estudavam. Depois disso, com o tempo, ele foi cansando, porque as viagens eram à noite. Então, ele resolveu para passar para o ramo do empreendedorismo. E, assim, ele montou uma sociedade de uma eletrônica. No início, era uma sociedade e depois a empresa acabou se tornando só dele. Eu digo que, nessa época, os aparelhos eram muito difíceis de comprar, eles tinham um valor agregado muito grande. Então, eu chamava a eletrônica de hospital dos aparelhos, porque as pessoas chegavam lá entristecidas, que o seu aparelho não estava funcionando, estava sem som, e logo depois de alguns dias, eles saíam satisfeitos com o seu aparelho funcionando e com um preço justo, porque o pai sempre foi uma pessoa muito correta, muito justa. Então, as pessoas saíam satisfeitas. Eu tenho certeza que a eletrônica do seu juvino marcou muito a cidade de Francisco Beltrão. Nessa época, minha mãe também já trabalhava com vendas. Ela vendeu roupa por um bom tempo, depois agregaram produtos importados. E, com o tempo, os aparelhos foram barateando o custo. Então, a eletrônica foi perdendo um pouco a sua clientela. Mas eles não pararam por aí. Eles começaram, então, com a venda de produtos novos. Então, eles tinham a eletrônica, produtos novos, e também produtos importados. E foi assim por um bom tempo que eles seguiram nesse ramo. Aí, no final, aí, nos últimos anos da eletrônica, o meu pai, com muita saudade da estrada, ele resolveu comprar um ônibus. E, com esse ônibus, ele levava alunos para a cidade de Pato Branco, que estudavam, faziam faculdade lá. Também foi um período muito, muito gostoso para a vida dele, porque ele retomou a sua grande paixão, que era a estrada, e cuidava dos seus alunos como se fossem seus filhos. Ele recebeu convites de formatura, inclusive, de alunos que se formaram e que iam a Pato Branco com ele. Só que daí, né, a idade foi chegando e a gente foi percebendo que estava na hora de dar uma parada. Então, conversamos e optamos para que o pai vendesse o ônibus. Ficaram mais uns anos com a eletrônica e com a loja, mas aí também chegamos à conclusão que já estava na hora deles desfrutarem do que tinham construído. Então, hoje, os dois, graças a Deus, estão bem, estão saudáveis, estão podendo desfrutar de tudo que construíram. E a nossa família está aí. Uma grande família, uma linda família e eu só tenho a agradecer. Agradecer, primeiramente, a Deus por ter me escolhido, pai e mãe, para ser filha de vocês. Eu quero dizer que eu sou a maior fã de vocês. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. E eu amo vocês e oro a Deus todos os dias que vocês tenham uma vida muito longa. Rui, espero que tenha contribuído para o teu programa, contando um pouco da história do pai e da mãe. Claro que são muitas histórias, mas eu tenho certeza que eles contaram isso para você. Tá bom? Um grande beijo a todos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você pode imaginar ramo de rádios, brinquedos, antena parabólica. Nesse interior aí de Francisco Beltrão, o que tem de parabólica comprada na eletrônica do seu juvino, da dona Alzira, é bastante coisa. Eu voltei como funcionária e tive a oportunidade de crescer nesse meio do comércio. Então, eu volto como funcionária por uma mesada, auxiliar eles nesta venda aí de produtos. Se eu tinha tamanho pra ser vendedora e olha, eles me fizeram uma boa vendedora. Hoje, às vezes, eu paro pra refletir um pouco dessa facilidade que eu tenho de me comunicar com as pessoas. É porque eu cresci vendendo geladeira, freezer. Nem sabia o que era horizontal e vertical de freezer, mas eu vendia. Quando chegava a pessoa, você quer na horizontal ou na vertical? Aprendi com eles. Então, eles foram muito fortes nesse ramo, marcaram economicamente a região, porque vinha gente de fora, interior. Então, a eletrônica do juvino foi por muito tempo referência mesmo na venda de produtos, brinquedos. Então, a gente vendia de tudo. E aí, depois, eu ganhava uma mesada, mas eu, com o passar dos anos, aí depois, quando eu já tenho aí uma certa idade, 14, 15, eu me torno funcionária aí com salário. Então, aí eu já tinha salário fixo, estudava de manhã e trabalhava com eles à tarde. E foi um período muito bom. Eu e a avó, a gente sempre brinca. Foi muito difícil, mas foi muito divertido. A gente se divertia muito. Era sofrido os horários. A gente se estressava, né? Às vezes, com a venda ou, às vezes, com o movimento. Depois, com essa crescente da compra dos eletrônicos, eletrodomésticos por internet, ficou um pouco mais... Perdemos o movimento, né? Nesse período, também, eu vou comprar um ônibus. Eu lembro que eu limpava o ônibus toda segunda-feira pra ele. Viajava com ele na sexta. Então, eu tive a oportunidade de crescer. A gente tem um vínculo muito grande porque eu cresci muito, muito com eles, trabalhando. A gente tava sempre junto. Esse período só se encerrou em 2012, quando eu venho pra Chapecó pra estudar. Então, em 2012, eu deixo. Eu tive que pedir a conta. Muito triste, tive que pedir a conta. E vim pra Chapecó pra estudar e estou aqui desde então. Mas falar deles é muito fácil, porque a nossa convivência sempre foi muito boa. Mesmo que algumas vezes difícil. Foi muito bom. A gente se divertia muito e eles foram peças principais, fundamentais na minha vida. Eu digo que se hoje eu sou alguma coisa é porque Deus me deu a graça de... Lá quando eu tô formando os princípios, lá na base, lá na infância. E depois eu tive sempre eles ali me moldando, me ensinando, claro, junto com a minha mãe e meu pai. Mas eles foram, assim, fundamentais. Então, eu me emociono muito porque, graças a Deus, eu pude aproveitar muito eles. Já aproveitei muito e vou aproveitar muito ainda. Porque o que a gente construiu desde 1994, 30 anos depois, ninguém tira. Então, vovó, amo muito vocês. Sou grata a Deus porque ele me deu essa oportunidade. E oro pra que a gente tenha muitas coisas ainda pra viver. E eu tenho certeza que sim. Um beijo grande. Amo vocês. Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente. O quadro que toda semana leva até você um pouco da história de pioneiros que ajudaram a construir a trajetória de Francisco Beltrão. Toda semana a gente traz aqui um novo relato de personagens importantes da nossa história. Um forte abraço e até a semana que vem. Um beijo grande. Um beijo grande. Um beijo grande. Um beijo grande. Um beijo grande.